Fala galera que assiste o canal, tudo bem com vocês? O Mário e o Bruno aqui mais uma vez falando E hoje eu vim mostrar pra vocês, pessoal, o poder do marketing digital Bom, se você é uma pessoa que já acompanha o YouTube, provavelmente você conhece o Nando Moura Bom, pessoal, o Nando Moura recentemente lançou um curso chamado Mestres do Capitalismo Nós aqui que somos do marketing digital, a gente entende que é um curso online, comercializado lá na Hotmart E eu olhando aqui o Instagram do Nando Moura agora recentemente Ele fez uma postagem mostrando números que mais de 8 mil pagantes avaliaram o curso aí com aproximadamente 5 estrelas Ou seja, foram 8 mil pagantes, pessoal, o Nando Moura estava vendendo esse curso a 997 reais Ou seja, mil pilas aí pelo curso, coloca aí mil reais vezes 8 mil pagantes E isso lá na época que ele postou, eu tenho até certeza que não tinha se finalizado as matrículas ainda Porque ele estendeu bem mais as matrículas Mas para vocês terem uma ideia, ele faturou aí mais de 8 milhões de reais com o poder do marketing digital, pessoal Isso é impressionante, sendo que o Nando Moura já foi idealizador de outros cursos Como a Masterclass, por exemplo, ele também trabalhou em parceria com o Júnior Silveira no curso de inglês E ou seja, basicamente o Nando Moura já deve ter faturado mais de 100 milhões de reais com o marketing digital Sendo um produtor É logicamente que nós aqui trabalhamos como afiliado em proporções menores Mas é só para vocês terem uma ideia, a dimensão de onde pode chegar o marketing digital Então eu vou convidar vocês para vir aqui na tela do meu computador Que eu vou mostrar aqui o Instagram do Nando Moura E a postagem que eu estou me referindo aí em relação ao mestre do capitalismo Vamos lá? Bom galera, estamos aqui Estou logado na minha conta do Instagram Inclusive se você quiser me seguir aí no Instagram Arroba Conquistas Digitais, tudo junto Me segue aí também que eu estou sempre postando conteúdo bacana aqui Em relação a esse canal também E, bom, vou procurar aqui pelo perfil do Nando E aqui está a referida postagem que eu falei pessoal Mestres do capitalismo Foi postado há 7 dias atrás Estou um pouquinho atrasado nesse vídeo E olha só, haters, podem chorar gostoso Quase 8 mil pagantes qualificando o mestre do capitalismo com nota 4.95 Gente, isso aqui é muito impressionante Eu estava falando sobre números Vou até abrir a calculadora aqui É o custo ali que foi comercializado há 997 Vamos fechar os mil reais aqui para ficar um cálculo mais simples Vezes os 8 mil São 8 milhões de reais pessoal Isso é muito impressionante É um número assim, estratosférico Lógico que nós que trabalhamos aqui no marketing digital Com proporções menores, com menos audiência Muitas vezes com uma afiliada no caso Nós não vamos ter um resultado desse Mas isso é só para você ter uma ideia De onde você pode chegar Se você eventualmente fizer sucesso aí no YouTube Em algum nicho específico Ou um site de sucesso Isso tudo é o poder do marketing digital Você pode construir o seu próprio curso E ganhar um valor absurdamente alto Não tão quanto o do Nando Moura O Nando Moura é um cara que tem mais de 2 milhões e meio de seguidores Mas isso aqui é muito relevante E pessoal, invista no marketing digital Eu sempre convido vocês aqui a se inscreverem no canal Aqui eu estou sempre trazendo dicas de marketing digital Isso aqui é só um exemplo para vocês verem como esse mercado realmente é poderoso Então invista no marketing digital Se inscreve aqui nesse canal Me dá um like nesse vídeo se você gostou Também confere a descrição do vídeo Que eu vou deixar o link de um treinamento que eu recomendo Para você estar começando seu negócio online Logicamente que você não vai ter um resultado como esse Nem eu tenho um resultado minimamente parecido que nem esse Mas é um mercado para todos Dá para começar com baixíssimo investimento E é para qualquer um mesmo É só você ter força de vontade Que você pode conseguir se inserir aqui E está aqui um exemplo muito bom aqui De um cara muito famoso Que tem um resultado realmente muito expressivo Utilizando o marketing digital Tá pessoal? Forte abraço para vocês Fiquem com Deus E até os próximos vídeos E até os próximos vídeos